Pra quem não sabe, a minha pele, ela atualmente é uma pele mista. Ela já foi muito oleosa. Eu já tive que usar a Roacutan quando eu era bem mais nova. Mas hoje em dia, agora com 34 anos, a minha pele é uma pele assim, ok. Apesar de eu ter bastante linha de expressão, que é uma coisa que me irrita, né? Sempre tem alguma coisa que vai irritar a gente. Oi, família! Hoje eu vim falar com vocês sobre pele. E eu vim falar sobre aqueles cravos, aqueles comedões pretinhos que ficam em volta do nariz. Ou no queixo, ou na bochecha, que são extremamente pequenos. Que tem aquela pontinha pretinha, bem na neca, que fica bem incomodando o nosso rosto. E que a nossa mão coça para espremer-los. Pois então, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma técnica pra vocês. Onde eu vou mostrar como eliminar, diminuir um pouco da aparência, do aspecto desses cravos pretinhos. E lembrando que essa técnica, ela não exclui uma ida a um esteticista, a um dermatologista. Isso é só uma coisa pra amenizar aquela imagem, aquele aspecto de um monte de negocinho grudar na sua cara. Provavelmente você já viu aí pela internet a técnica que você faz a lavagem dupla. Que o pessoal chama de double cleaning, né? Que é basicamente usar um produto à base de óleo. E logo em seguida, um sabonete de rosto. Eu vou fazer hoje essa técnica com vocês, mas eu vou ensinar um procedimento que você pode fazer. Pra poder tirar esses cravos, né? Não tirar, né gente? Porque eu acho que tirar é uma coisa muito profunda. Na verdade, você vai amenizar um pouco essa aparência. Você vai dar ali uma leveza pro seu rosto. Pra isso, eu vou indicar três produtos. E um deles eu vou usar hoje com vocês. Primeiro produto é o bálsamo demaquilante da Salve. Eu já tenho usado há bastante tempo. Vocês podem ver que ele tá aí lá pela metade. Ele dá aquela derretida perfeita em rímel à prova d'água. Deixa o olho bem limpinho. Mas eu também já usei ele pra fazer essa técnica de massagear bastante em volta do meu nariz. Em volta do meu queixo. E depois fazer uma limpeza, né? Com uma escovinha. Eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco. Mas ele consegue tirar também, dar uma derretida nesses comedões que ficam mais expostos, tá? Sempre lembrando disso. Que a gente vai conseguir eliminar a aparência desses que são mais expostos. Não os que são mais profundos. O segundo produto é esse da Lola, que é o sabão. Que nada mais é do que um sabão já pronto pra você usar. E esse produto você não necessariamente precisa usar outro sabonete depois, tá? Ele já tem uma quantidade de óleo, se eu não me engano é azeite que ele tem na composição. Inclusive ele tem um cheirinho de azeite. Mas é importante falar que esse produto ele não tem perfume. Ele não tem nada ali que seja agressivo pro rosto. Então se você tem uma pele que já é sensível, pode ser que esse seja um produto muito bom pra você. Até porque os óleos que ele tem na composição são óleos mais naturais, né? São óleos vegetais. Agora o último produto, que é justamente o que eu vou usar hoje com vocês, é esse Cleasing Oil da Biore. Que é um produto super famoso. Lá no TikTok todo mundo fala dele. E eu sou aquela pessoa que é totalmente descrente. Eu acho que quando o produto tem muito fã, tem alguma coisa de errado. E aí eu resolvi experimentar. Então eu comprei o Cleasing Oil tem, sei lá, duas, três semanas. Quando eu saí, eu fui na farmácia. E eu encontrei esse produto que tem um tamanho menor, né? Porque ele tem um grandão, um produto bem grande. E tem esse aqui que é menorzinho, que tem... deixa eu ver quantos ml. 150 ml, mas assim, eu já confesso que ele dura bastante. Ai, não acredito que vai parar um caminhão aqui embaixo. A técnica em si é uma técnica bem simples pra gente não precisar espremer a nossa cara e deixar a cara toda vermelha. Pra começar, a gente vai passar o Cleasing Oil no rosto. E massagear pelo menos por um minuto, um minuto e meio, as regiões que tem o escravo. Ele é líquido, ó. Já dei um pump, só vou dar mais um pra vocês verem. Ele tem um cheirinho que me lembra maçã verde, tá? E aí eu vou massagear principalmente essa região, que é a minha região prejudicada. Eu uso os dedos anelares, que são dedos mais fraquinhos. Porque a gente não quer apertar o nosso rosto, tá? Tô com o rosto aqui pingando pra mostrar pra vocês. Eu tirei o máximo que eu pude com água. E aí agora eu vou vir com o meu sabonete facial. O de hoje também é da Salve e é o anti-acne. Eu vou dar uma espumada na mão e vir no rosto. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou massagear bastante essa região do nariz, o queixo. Pelo menos um minuto, um minuto e meio, tá? Você também pode fazer isso, tipo, no chuveiro, se você tem um banho morno, alguma coisa assim. Porque isso também já vai auxiliar pros seus poros ficarem mais abertinhos, assim. Agora vamos de enxaguar mais uma vez. Peguei uma bolinha de algodão. Eu vou puxar o nariz. E vou passar. Tipo assim, não precisa fazer muita força. Mas também não faça coisa muito fraca, né? Porque a gente sabe como é que eles são. Aqui, ó, é onde eu tenho mais. Como eu tenho feito essa técnica com uma frequência maior, não tá aparecendo tanto. Mas da primeira vez que eu fiz, foi mais assustador. Bom, a questão, como eu falei, é que quanto mais você faz, menos comedãozinho... Comedãozinho? Essa palavra existe? Menos negocinho preto fica no seu nariz. Então, assim, eu tenho ainda alguns, mas eles estão sumindo cada vez mais. E eu fico com aqueles cravos que são menos aparentes, na verdade, né? O que facilita muito a vida da pessoa que tem agonia, que tem vontade de espremer muito cravos no nariz. Acabei de receber aqui no meu ponto que temos um voluntário. Walter Jr. vai fazer a técnica aqui com a gente. E o Walter tem bastante cravo no nariz. E aí a gente faz esse comparativo de antes e depois pra vocês acompanharem comigo. Porque realmente, gente, como eu já tô fazendo, a minha pele já tá bem de boa. E assim, por mais que fique com vermelhidão na hora que você passa o algodão, é mil vezes menos agressivo do que quando você usa o seu dedo pra espremer cravo, né? Então, fica aí a informação. Ah, tá aparecendo isso aqui. Chega primeiro aqui pra eu fazer um zoom no seu nariz. Bom dia. Assim, tá bom? Tem alguns pontinhos pretos, principalmente na ponta. Que nariz, eu vou... Tá ótimo. Agora pode se afastar. Bom, vou começar aplicando aqui o pioré. Vou fazer só no nariz, tá, gente? Porque o Walter tá trabalhando. Ih, é quentinho. Cuidado com meu olho, tá? Você tá fazendo essa cara de doce e não tá no erro? Pode lavar. Já? Já. Ah, eu acho que dá uma limpada. Viu essa diferença? Eu vi, ó. Se você segurar assim pra mim é perfeito. Saiu um pouquinho de amarelo, eu acho. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver. Tá bem amarelo. É porque na imagem... Tchau, pessoal. Não vai lá terminar o seu trabalho também, por favor? Como eu já falei antes, essa técnica, ela é meio que progressiva. Quanto mais você faz, menos comedões pretinhos vão aparecendo no seu rosto. Como o Walter não tava com tantos expostos hoje, a gente conseguiu tirar uma parte e eu acho que no algodão dá pra enxergar bem que tem um sebo ali, né? Tem tipo uma coisinha ali amarela que tá saindo do seu rosto. E isso é esses cravinhos que ficam encrustados na nossa pele. Se você fizer essa técnica, não esquece de me contar. Eu aprendi boa parte dessa técnica inteira assistindo os vídeos da Coreana, que é uma youtuber que, assim, é excelente pra falar de pele. Eu simplesmente pego várias dicas com ela. Eu vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo. Vai que ela assiste também, né? E ela gosta, não sei. Não esqueçam de dar like aqui, não esqueçam de se inscrever no canal e também de me seguir nas outras redes sociais, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!